RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E, neste vídeo, eu quero tentar descobrir o resultado da adição do 35 com o 22, com o 10 e com o 16. Então, quanto que é 35 mais 22 mais 10 mais 16? Pause o vídeo e veja se você consegue descobrir isso. Tudo bem, agora vamos trabalhar nisso juntos. Agora, como você vai aprender, existem muitas maneiras de abordar isso. Mas o jeito que eu vou fazer aqui é pensar no valor posicional. Por exemplo, quando olhamos para 35, temos 3 dezenas e 5 unidades. 3 dezenas bem aqui, que é a mesma coisa que 30. Portanto, você pode ver 35 como 30 mais 5. E podemos fazer o mesmo com 22. 22 é 2 dezenas, que é 20. Isso é o que o primeiro 2 nos diz. Mais 2 unidades. Portanto, 22 é igual a 20 mais 2. Aqui temos 10, que é apenas uma dezena e nenhuma unidade. Portanto, mais 10. Agora, temos o 16. E poderíamos reescrever isso como sendo a mesma coisa que uma dezena mais 6 unidades. Ou seja, 10 mais 6. Agora, por que isso é útil? Bem, isso facilita e muito os nossos cálculos. Por exemplo, agora eu posso pegar as coisas que são um certo número de dezenas. Ou seja, 30, 20, 10 e 10. E aí, adicioná-los. Aí, separadamente, a gente adiciona o 5, o 2 e o 6. Acho que dessa forma vai ficar um pouquinho mais fácil e isso faz muito sentido. Então, temos 30 mais 20 mais 10 e mais 10. E aí, temos 5 mais 2 mais 6. Agora, podemos pensar em tudo isso. Quanto é 30 mais 20? Bem, 30 mais 20 é 50. E 50 mais 10 é quanto? É 60. Por último, temos 60 mais 10 que é 70. Então, isso tudo aqui é 70. Outra forma de pensar nesse cálculo que fizemos é que temos 3 dezenas mais 2 dezenas mais 1 dezena mais 1 dezena. 3 mais 2 mais 1 mais 1 que é 7. Então, temos 7 dezenas. E, realmente, você viu isso aqui. 3 dezenas mais 2 dezenas mais 1 dezena mais 1 dezena que é igual a 7 dezenas. Agora, também podemos adicionar essa outra parte. 5 mais 2 é 7, mais 6 é 13. Portanto, temos 70 mais 13. Agora, quanto é 70 mais 13? Bem, a gente pode reescrever esse 13 aqui. Eu posso fazer algo semelhante ao que a gente fez antes. Ou seja, 13 é igual a 10 mais 3. E, novamente, temos algo mais fácil de fazer. Podemos ver aqui que nós temos 70 mais 10, que é 80. Então, temos 80 mais 3, que é a mesma coisa que 8 dezenas e 3 unidades. E isso é igual a quanto? É igual a 83. Pronto, terminamos. Eu espero que você tenha compreendido direitinho o que conversamos aqui. e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!